Fala galera, então agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês a como tá controlando a Smart TV TCL pelo celular galera Então, bora lá? Então galera, vocês vão pegar o celular de vocês, vão na Play Store e baixar esse app aqui Controle Remoto Android TV Vocês vão estar pesquisando e baixando esse app aí, beleza? Pronto, depois de ter baixado, o que vocês vão fazer? Vocês vão estar abrindo ele, eu vou clicar aqui em abrir Olha aqui, essa aqui é a tela inicial aqui dele Aí aqui ele vai estar fazendo uma busca E vai estar achando aqui a Smart TV TCL, que é essa aqui, Android TV Porém, é o seguinte galera, tem que estar conectado na mesma rede Wi-Fi Tanto o celular, aqui o celular, como a Smart TV TCL Tem que estar na mesma rede Wi-Fi pra estar aparecendo aqui nessa tela Apareceu aqui nessa tela, aí vocês vão clicar no nome aqui No caso Android TV Pronto, clicado Se pedir algum código, a primeira vez que vocês fizeram isso, pode ser que peça algum código Aí vocês vão colocar o código que aparece na TV Aí vocês vão digitar no celular No meu caso, já foi direto aqui Aí aqui, como vocês estão vendo, já tá o controlezinho Olha aqui, que legal galera Já tá o controle pra eu estar controlando Se eu apertar aqui na seta Vou botar, ó Vocês estão vendo, ó Tô Olha aqui Eu tô navegando, ó Apertando aqui as setas E tô navegando aqui Utilizando o celular E o legal aqui galera, que esse controle, olha Olha aqui Ele tem todas as teclas pra você estar utilizando Olha aqui Ele também tem outra função, que é o teclado Aqui o teclado numérico As teclas aqui de player Olha aqui Também tem o modo mouse Caso você queira estar usando aqui o modo mouse Vou estar voltando aqui pra o controle Olha aqui Aqui no controle, você pode estar navegando Usando as teclas De aumentar, diminuir aqui o volume, ó Aumentando aqui o volume, ó Clicando aqui Aumentando ou diminuindo o volume E é isso galera Se vocês gostaram aí dessa dica De como tá controlando aí A Smart TV TCL pelo celular Utilizando aqui Esse app de controle remoto Android Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Compartilhem Valeu